Encontros regionais promovidos pela EPAGRE estão levantando as demandas da psicultura em Santa Catarina. Nesta quinta-feira foi a vez da região de Videira reunir psicultores, técnicos, representantes de órgãos ambientais e diversas lideranças para levantar as particularidades da atividade na região. O encontro foi realizado no Centro de Treinamentos da EPAGRE em Videira, o CETREV, onde foram extraídas informações que vão compor um planejamento estratégico para 10 anos, a ser desenvolvido no Estado, como comenta Fabiano Miller Silva, pesquisador da EPAGRE. É um projeto de planejamento estratégico da psicultura, um plano estadual para 10 anos, objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da psicultura dentro de Santa Catarina. E esse projeto ele conta com oficinas regionais, porque cada região do Estado tem climas diferentes, são condições diferentes, então a psicultura tem que ser levantada as demandas dessas regiões. Então essas oficinas regionalizadas, aqui em Videira é a quarta oficina que a gente está fazendo desse projeto, teve uma participação bastante importante do setor produtivo. Para poder extrair essas demandas que vão construir esse planejamento estratégico, que vai ser culminado numa reunião estadual, ainda esse ano, onde vão participar representantes de todas essas oficinas regionais. E transformar isso num plano estratégico para a gente atuar nos próximos 10 anos. Nós temos mais cinco encontros em outras regiões do Estado, para poder fazer esse levantamento de demandas bem característico de cada região. Fazendo essa oficina estadual, onde nós vamos trabalhar todas as demandas levantadas, traçando metas com os objetivos a serem atingidos, como vai ser feito isso, que órgão vai ficar responsável por executar essa demanda, se vai ser de curto, médio ou longo prazo. Então, fechando esse plano, nós vamos estruturar um documento final, que vai ser apresentado para a sociedade catarinense em cada região. Fabiano também faz um comentário sobre a piscicultura em Santa Catarina, um dos maiores produtores do país. Outro tema importante que os piscicultores devem ficar atentos é com relação ao licenciamento ambiental. A piscicultura catarinense sempre foi destaque nacional. Hoje nós somos o quarto produtor nacional de tilápia, temos uma tradição na piscicultura. A questão de produtores, nós temos hoje em torno de 3 mil produtores comerciais, de um montante de 30 mil produtores no total. E a produtividade catarinense varia de 30 a 60 toneladas por hectare desses produtores comerciais. Então, nós temos um destaque bem importante. E eu vejo hoje, pelas análises que a gente tem feita de mercado, a exportação tem ampliado muito o mercado do peixe de água doce, nacionalmente. E essa abertura vai fazer com que o mercado aqueça e a demanda por matéria-prima, que é o nosso peixe, vai aumentar cada vez mais. Outra demanda muito importante que vem de todas as oficinas regionais que a gente tem levantado é a questão do licenciamento ambiental. Um trabalho feito pela Secretaria da Agricultura, pelo IMA e também pela Associação Catarinense de Piscicultores, onde nós temos agora um licenciamento diferenciado para os piscicultores que têm viveiros construídos antes de 2008. Nós montamos um termo de cooperação para que os piscicultores procurem o órgão licenciador, que vai atualizar esse licenciamento sem ônus de punição para esses piscicultores. Mas isso nós temos um prazo até novembro do ano que vem. Então, é importante os piscicultores procurarem os órgãos de licenciamento para regularizarem a situação do seu viver, da sua piscicultura, frente a esses órgãos.